É um flasco para mamar Que porra é? Nós temos aqui a Yaya tá apoiando o Esfolapatos Eu acho um absurdo a Yaya se envolver com isso Já vou chamar a atenção dela Amor, para de se envolver com política, beleza? Tá bom? Mas a Yaya tá apoiando, beleza? Ele apoia também Eu, Ingrid Larissa Santos de Souza Mais uma, ó Porto Zil Conhecida como Yaya Eu apoio o Esfolapatos Pratos? Patos? Não sei, 33 A ser representante O cara não depende de ser só bonito Ele precisa ter carisma Eu tenho? Tenho Ele precisa ser um cara carinhoso Eu sou? Nossa, me dá uma chance para você ver Se eu não te manho bonito, né? O cara precisa ser engraçado Eu sou? Sou, mas não Mas não sou humorista Mas eu sou porque eu... Não sei A galera dá risada, né? Beleza? Então é isso Vai, meu Deus do céu Deixa eu te perguntar E se eu te jogo na cama Te meto a banana Que cara você faz? Ô, ô, ô Ô, ô, ô Pode de novo Não, não De jeito não Vou pegar com educação Escuro, escuro, escuro Escuro Coisa cheirosa Nossa senhora Coração chega a bate Ai, véi Não dá para jogar com o lindinho, cara Rivals, né? Taco gostoso? Peraí, deixa eu ver Isso aqui eu não gostei, não O taco é gostoso O taco é bem gostoso Que isso, cara? Que isso, Yaya Pô, o taco namora, pô E a gente também Time leite Beleza Pô, como é que você fala um negócio desse? Deve ser montagem, né? É fora do contexto, galera? Alguém sabe se é fora do contexto? É a comida mexicana Ah Então tá safe Pode comer o taco à vontade A gente vai comer junto ainda Um taco Cara, você quer trazer aqui sua vara? Então, isso que eu tava fazendo Traz sua vara pra perto de mim Que eu ponho a minha minhoca Isso, isso, isso É, levanta mais ela Eu vou pegando aqui a minhoca Ó, eu vou levantar isso e coloca a minhoca na minha vara Abaixa a mãozinha agora Mas esse dia foi muito engraçado, velho Isso, assim com os dedinhos Assim, só Isso Só dois dedinhos Tá quase Opa É só um jogo Cara, você quer trazer aqui sua vara? Então Não, isso que eu tava pensando Traz sua vara pra perto de mim Que eu ponho a minha minhoca Dentro da liga, sério Eles podem vir de onde? Daqui, né? Jogou uma gaia Você quer ir na minha? Boa Tá em cima do bombeiro Morre, lindinho Morre E aí, abre essa porta aí Para aí Ele me mandou esse áudio aqui, ó Eu acho que ele vai ficar bravo Não sei Se ele ficar bravo, o que vai bater? Ai, não tá aí Não, lindinho Vaza Vaza, 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 vaza Não é pra você estar aqui, velho Desativa os clipes Dá Dá ban nele Ah BC, BC Pega aqui, ó Ai Ai, que céu BC, pega aqui Ai, que céu Então é assim que o Web namora? Meta Cadê o BC? BC, pega o negócio que eu não tô conseguindo Vai, pula Vem, vai, vai 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 Que é isso, gente? Vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem Ah, mano Eita Obrigada, amor Vou, vou, vou salvar Vou deixar sal Como que é? Morzo A minha é Morzo, entendeu? Tá Tá Morzo Tá Pode ser, ó Porque o time tá bom O time tá bom Se o coreano é... Porque assim Cara, é pior que Tipo assim Eu mandei pra ele Quando ele foi escolher Eu mandei bem assim Escolhe gente boa Eu sou ruim Eu mandei desse jeito Fiquei spamando no chat dele Aí ele me escolheu Cês tão de sacanagem Cês não corre Pra não falar outra coisa Pra não tomar processo Tá no seis Aí o Flávio Adão Eu tô alecendo Cês tão fazendo o que aí Com o diretor Se é o Serruela Se é o Zorinhudo